O que eu vim lá te vai dizer, vou mandar o salve agora para a pônei Sem dúvidas, o que significa? Quando o menino me chamou, não dá mais a mão Mas não dá mais a mão, não dá mais o que é xixi E nossa cabinei, a amiga de goreira é T.I.L. Que mandou, Karina é BKD Só o meu, essa é a luta da meia de jiléão Que mandou, Karina é BKD Mano do mundo, a tua vó E a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha Tá feliz, não dá mais o que é xixi A minha filha, o que significa? A minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha De água e piranda a pisar e a se ar De uma vez que o ativado é a primeira coisa A puxa o seu corpo de cor Tá lá o cara onde vai de cima, vai de dentro de um olho Vai de dentro de um olho, vai de dentro de um olho Vai de dentro de um olho, vai de dentro de um olho A pele de punha é cigano, punha é progredor do colê Escute meu papel, eu vou progredor de um olho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá